Amaya, Amaya Eu já quis me envolver, mas você colocou tudo a perder Eu já quis me envolver, mas você colocou tudo a perder Aquele garoto era tudo de menos leal Se achava o dom do mundo, mas se deu muito mal Aquele garoto era tudo de menos leal Se achava o dom do mundo, mas se deu muito mal Se você eu podia até gostar, mas conheço esse tipo ruim de apostar Se você eu podia até gostar, mas conheço esse tipo ruim de apostar Não, não me leve a mão, não Dessa história eu já conheço o final O final Já quis namorar, mas agora não quero mais Já te bloqueei em todas redes sociais Achou que eu era boba, mas eu te faço de bobo Enquanto você engana, meus contatinhos chamam Já quis namorar, mas agora não quero mais Já te bloqueei em todas redes sociais Achou que eu era boba, mas eu te faço de bobo Enquanto você engana, meus contatinhos chamam Chama, 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 meus contatinhos chamam Chama, 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 meus contatinhos chamam Aquele garoto era tudo de menos leal Se achava o dono do mundo, mas se deu muito mal Se você eu podia até gostar, mas conheço esse tipo ruim de apostar Se você eu podia até gostar, mas conheço esse tipo ruim de apostar Não, não me leve a mão, não Dessa história eu já conheço o final O final Já quis namorar, mas agora não quero mais Já te bloqueei em todas redes sociais Achou que eu era boba, mas eu te faço de bobo Enquanto você engana, meus contatinhos chamam Já quis namorar, mas agora não quero mais Já te bloqueei em todas redes sociais Achou que eu era boba, mas eu te faço de bobo Enquanto você engana, meus contatinhos chamam Chama, chama, meus contatinhos chamam Chama, chama, meus contatinhos chamam Alô? 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 Alô?